Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari dessa vez pessoal Manos, eu quero conversar com vocês rapidão aqui no começo do vídeo Porque hoje vai sair somente esse vídeo, beleza? Os servidores do GTA hoje Estavam offline, pessoal Por isso que eu não trouxe vídeo, beleza? E nesse vídeo aqui eu vou fazer uma parada Que vocês estavam me pedindo há um bom tempo Que era pra mim trazer as minhas melhores mitagens Em um vídeo, beleza? E se esse vídeo aqui ficar muito legal Se vocês curtirem, tiver mais de 20 mil likes, beleza? 20 mil likes, cara Eu trago uma segunda parte pra vocês, beleza? Porque tem muitas mitagens aqui do canal E eu tô ligado que vocês gostariam de ver todas aqui Beleza? Então, moleque, se embora pro vídeo Se inscreve no canal aqui embaixo, pessoal Se inscreve aí, mano Deixa o like, deixa o like E se embora, manos Galera Quem fez esse vídeo foi o MacGames E tem 50 cagadas mitagens Aqui os caras passam mitando Olha essa cagada, mano Meu Deus, galera Começou de leve, né? Ai, você acertou Vamos ver, vamos ver Ai, eu lembro de x1 com a Gamo Mas eu sei como você não morreu com esse já pro começo de conversa Essa é épica, galera Se liga Difícil, né? Se liga, mano Se liga, mano No ar Caraca, que tiro foi esse, hein, mano? Meu Deus, pessoal Meu Deus do céu Mano, parece que é uma perninha do meu óculos que está quebrando Ele está meio tenso Mas ele é ligeiro Nossa, agora a gente vai desligar Se liga, se liga Ó, ó, ó Ai, galera Putz Deu azar de bater de frente ali Mas não tem problema Porque a gente corrige no ar, tá ligado, moleque? É assim que nós faz Ressaurar pra quê, né, galera? Pra que ressaurar se a gente pode... Mas ele está vindo embrasado Fazer uma mitagem e recuperar Caraca, mano A felicidade do garoto ali O eu do passado Uma recuperação Eu recuperei com a moto no ar Bati de frente com o cara lá Olha aqui 3,38 Certinho Moleque Mano, foi muito foco, velho A gente foi muito linda agora, galera Nessa recuperação Orange Da moto Essa é linda Se liga, galera Se vocês nunca viram essa, mano Se liga nesse multi-kill Ó, apareceu um ali já no canto Um Mano Relaxa, relaxa Vai cair o bundinho ali no chão Fica vendo o multi-kill Fica vendo o multi-kill subindo ali, ó Calma Isso tá indo 2, 3, 4 Eita Vocês viram, galera? Que isso, velho Caraca Eu tava mó Mó cabelo bagunçado Da pega ali, mano Mó barbara Eles curtiram o Warride Tá baixo É engraçado que meu cabelo tá sempre diferente, galera Em cada momento, mano Beleza, moleque Maldecidão agora Mano, essa é muito louca Essa é muito louca Se liga Nossa, o final vai ter que voar Eita Caraca É tipo um elevador de nitro, mano Da hora Ah, eu errei Ah, mas eu acabei de ir no chão Olha isso, mano Mó cagada Mó cagada de dar uma Quicada ali no Porsche Meu Deus, velho Olha o cabelo Meu Deus, velho Que engraçado Tá Ah, foi engraçado Peraí, tá vindo de frente Calma Tá vindo Vai Aí, passou 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 Essa eu dou um tiro De dentro do container, galera Não sei se tem que ver, mano Tá vindo, tá vindo Olha, é firme Tá, né, é o quê? Isso Tá, tá Tá vindo atrás Olha lá Matei Meu Deus Meu Deus Mó tipo Calcul De mais ou menos Que tempo O carinha ia passar por ali, velho Meu Deus Eu matei isso aí? Não, eu sei Acho que eu não matei, não Ah, se tivesse matado Seria mais louco ainda, mano Não, não, não Não me enxergo agora, hein Vai, vai, vai Olha a música Não 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 Nossa Olha a cagada, mano Vixe, que mitada Que mitada Meu Deus Mano Essa aí foi boa, galera Não, mas olha essa Olha essa Aí, acertei Caraca Acertei Ficou arralando uma roda De trás Olha essa, moleque doida Acertei e mandei de primeira, Augusto Olha isso, moleque Caraca, mano Vamos lá Galera Foi muito louco Não, essa aí, mano Essa aí é muito old Olha isso Caraca, uma arvida Nossa, faz muito tempo, galera Essa corrida Meu Deus Mano Olha a cagada, velho Cara, foi muito boa Essa Eu me entortei Eu me entortei todo ali Na cadeira Isso aí Acho que foi 2015, mano Aquela Não sei Passou Ele errou Eu batei Eu errei Tá, pega Eita, moleque Olha o pessoal do cara aqui Vixe, mano Ele vai pegar meu vaco agora Essa aí eu achei bem Boa Não vou deixar, não O maluco me girou Filho da mãe Soca só, soca só Soca só Soca só, moleque Ele se perrou E eu consegui voltar, mano Meu Deus Vamos embora Tem um cara vindo Até que foi da hora É assim que você faz, mano Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho O cara, olha o cabelo Sempre diferente Vamos ver como ele vai estar Nessa próxima Vamos ver Só vamos ver, mano Eu saí pra fora da pista E voltei todo todo, mano Pelo murinho Caraca Ô, sempre no modo chuva Eu tô saindo mais insano Que o modo normal É, o modo chuva Que permitiu fazer isso Porque eu saí mó deslizando ali Mó sabão Da pega Eita, pega Ó o Pokémon Ó o mestre Pokémon Ó o bonezinho-chave Eita Ash Ketchum Vai, 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 vai Eita Rolou com o bicho Caraca, moleque Detalhe O carro não aconteceu nada, velho Só ajudou a fazer a manobra Peraí Tipo Ele não amassou nem nada O carro, galera Essa aí, essa aí Tá pegando outro carro Essa eu não lembro, mano O que é que saltou, mano? Não, acho que eu lembro sim Ele pegou um carro Aí eu furei o pneu do cara Mano, segura aí Ó, furei o pneu Boa Eu falei, mano Trabalha em equipe E segura essa bala, galera Segura essa bala, mano Mano Eu lembrei depois, velho Essa foi muito louca Não, e essa aí, velho Ficou sem comentário É só o looping É só o sorte É mesmo? Nossa, já tá aí, ó Sério que você tá aí de resto? Eu tô Como você é ousado? Para Você me deixa nervosa Ai, galera Meu Deus, pessoal Maluco Eu vi No final também Essa mitagem foi louca, cara É o meu fato Não é o fato Que eu tô soltando aqui pra você É bem antigo, vocês É por uma pessoa No modo criador, né Por isso que é uma corrida Insano assim Muito antigo Caramba Antiga geração Caramba Que é até verde Que eu tenho ela Mas eu esqueci o nome agora Ela lembra Uma Kalazaki Ninja Mano É sério A Rockstar Opa Opa Nossa, velho Cai vivo Cai vivo Cai vivo Cai vivo, moleque Caraca, velho Mitamos Essas duas vitírias São bem de boa, né E bem antigas Nossa Essa aí É o Sniper de Elite Se liga no Sniper de Elite, galera Ó Mirou Tá procurando os adversários Se liga, moleque doido Se liga, moleque doido Simba Que nem fala Deve de Dá uma balinha ali no Augusto Se liga o outro Se liga o outro Tô Segura essa, moleque Caraca, mas foi um Double Kill Da hora, galera Ó meu cabelo de emo, mano Olha isso Vai, 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 vai Olha isso, mano Olha isso, mano Eu lembro dessa, cara Nossa, mano Olha o tanto de gente na corrida, mano Nossa Dá a mão pra trás Nossa, Augusto Eu não me confio Eu tava indo pra fora da porta Se liga, galera Se liga, se liga, se liga Se liga, se liga Nossa, moleque Mais light Mas eu tô aí com o Augusto e o Pratt Muito louco, né, galera Muito louco Vamos ver Só mais algumas Tem várias Tá pega Turn down for one Uma manobrinha louca, velho Caramba, galera Foi muito louco, pessoal Se vocês gostaram, mano E querem uma parte 2 Arregaça nesse like, beleza Eu quero ver todo mundo arregaçando no like Se inscreva no canal também Eu quero ver vocês pedindo muito Se vocês querem uma continuação Uma parte 2 Demorou? Tamo junto Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo É muito tempo que vocês pedem pra eu trazer no canal Então eu espero realmente que vocês tenham gostado É nóis, galera Um abração Valeu, falou e fui!